Olá pessoal, eu sou o Kaku e vou resolver mais um problema para vocês. Na figura, determine o valor da carga elétrica Q3 para que o potencial elétrico em P seja nulo. Nulo? P, então 0,1, 0,1, 0,1, 2 micro, 3, 1... Acabou! Menos 3 microcoulombs. Está resolvido. Como é que é tão fácil assim esse problema? Primeiro, potencial elétrico não é uma grandeza vetorial. Então não tem um vetor para cá, vetor para cá, não tem o que fazer soma vetorial. Ela é uma grandeza escalar. E a grandeza escalar, potencial elétrico, depende do quê? Depende da constante eletrostática no vácuo, se isso aqui for vácuo, ou do meio, vezes a carga, dividido pela distância entre a carga e o ponto que eu estou medindo. A distância é exatamente a mesma distância para todos eles. A constante eletrostática deve ser a mesma, porque eles não estão tão longe um do outro, então deve ser tudo o mesmo meio. E, por fim, vai ser a carga. Então, quando eu calcular o V total, vai ser o quê? O V da carga 1, mais o V da carga 2, mais o V da carga 3. Só que esse valor e esse valor são todos iguais. Então o V total vai ser o quê? Vai ser K sobre D, vezes o quê? Carga 1, mais carga 2, mais carga 3. Certo? Porque é só multiplicar, não é vetorial. Como eu falei, é uma grandeza escalar. Então é um valor, é um valor, vezes isso aqui dá um valor só. É um módulo. Só tem uma grandeza, um módulo. Então quanto é que K não é zero? A distância aqui também não é infinita para dar zero, né? Porque quando o D é infinito, é muito, muito grande. Qualquer coisa dividida por um número muito, muito grande é próximo de zero. Mas isso aqui é zero absoluto, é nulo. Então a única coisa que tem que ser zero é isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a zero. Se Q1, né? Vamos colocar logo tudo aqui, vai. Zero é igual a Q1. 1 microcúlumbre, mais Q2. 2 microcúlumbre, mais Q3. Quanto que tem que ser Q3 para isso aqui ser igual a zero? Q3 tem que ser igual a menos 3 microcúlumbre. Ok, pessoal? É simples, é tranquilo. Basicamente a gente tem que saber o quê? Que o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, e sim uma grandeza escalar. Então é só uma algébrica e nada mais. É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários do vídeo. Dá um joinha, inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo com mais pessoas e acompanhe a playlist que está bem aqui. É isso aí e até a próxima.